A gente fala sobre a Páscoa, a Páscoa está se aproximando, né gente? E a movimentação econômica da Páscoa deste ano deve totalizar 338 milhões de reais em Mato Grosso do Sul, segundo uma pesquisa realizada pelo Instituto de Pesquisa da FEComércio e pelo SEBRAE. Isso representa um aumento de 26% neste ano se comparado ao ano passado. E em Três Lagoas a data deve injetar mais de 12 milhões de reais no comércio de Três Lagoas. A Páscoa desempenha um papel significativo na economia brasileira, especialmente no setor varejista. O período que antecede o feriado testemunha um aumento nos gastos do consumidor à medida que as pessoas compram presentes, decorações e alimentos para celebrar com suas famílias e amigos. Em Mato Grosso do Sul, a Páscoa deve injetar mais de 338 milhões de reais na economia estadual. Em Três Lagoas, quase 12 milhões de reais serão movimentados na economia local. Segundo o presidente do Sindicato do Comércio Varejista, Suede Silva Torres, a data terá um incremento neste ano comparado ao ano anterior. Como nós esperávamos, nós tivemos um aumento da expectativa de venda em 16%, vamos girar em torno de 11 milhões e pouco, quase 12. E nós estamos na expectativa também que ela se torne realidade, visto que é uma data muito importante, Páscoa. E nós temos as comemorações religiosas, e assim mostra as pesquisas que as comemorações serão bem expressivas este ano. Reuniões familiares, e como sempre a compra de chocolate, de alfa de Páscoa também, será o carro-chefe deste final de mês de março, que vem a Páscoa e depois nós estaremos já trabalhando para esperar o Dia das Mães. Mas realmente foi uma coisa que nós esperávamos, mas estamos trabalhando para que a gente consiga vender bastante. Sobre as compras, a opção de presente é preponderante ovos de Páscoa, apontados por 82,55% dos entrevistados, seguido dos bombons, que é a opção de 23% dos entrevistados, ovos caseiros 17,71% de preferência e cestas de chocolate com 2,65%. Por conta do feriado da Semana Santa, segundo o presidente do CIN de Varejo, outros setores acabam ficando aquecidos também. Por conta do feriado prolongado, nós teremos pessoas que viajarão de Tres Lagos para outra cidade, virão de outra cidade para Tres Lagos para visitar parentes e se encontrarem. Então, isso motiva a aquisição de produtos, abastecer o carro, consertar o carro, deixar em dias para funcionar, a cervejinha do churrasco, a própria carne do churrasco. Então, acho que todos os segmentos serão prestigiados com essa Páscoa, com essa data festiva, que é muito importante no nosso calendário. Mas nessa época do ano, não é apenas chocolate que se vende, outros produtos voltados para a Semana Santa também. Os supermercados são os que mais faturam nesse período. Exatamente, os supermercados são os que mais vendem. Na realidade, é a época que se vende bacalhau, que se vende bastante peixe. Inclusive, nós sempre temos aí na feira, nas vésperas da Páscoa, aquele dia que se vende peixe, que vende só praticamente peixe. Então, as pessoas têm essa oportunidade de comprar aquele produto que muitas vezes não encontram no dia a dia. Então, acho que é uma oportunidade boa. E o comércio já está parado para isso. Nós estamos em condições de atender muito bem. Então, acho que nessa Páscoa, nós estamos tranquilos, porque o índice de compras nas lojas físicas serão bem maiores também do que nas lojas online, na internet. Então, acho que, mesmo porque, quem vai comprar roupa de Páscoa pela internet? Então, é interessante, porque nós teremos um resultado, se não um resultado tão expressivo, mas ele será bem concreto e bem vantajoso por conta de que todo o comércio de Três Lagos será prestigiado, não só o do centro da cidade, como também dos bairros.